Há sempre um ar de chaleza, no seu olhar feiticeiro. Lá vai Catica, cada dia mais bonita, e o seu vestido de cheira, tem sempre um ar de unidaio. Passa ligeira, alegre namoradaia, e a sorrir para a rua inteira, vai semeando ilusões. Quando ela passa, vai vender limões à fleça, e até lhe chamo de graça, não sinto limões. Pega o meu coração, não tenhas dúvida, pego o meu coração, não tenhas dúvida. Lá vai Catica, cada dia mais bonita, e o seu vestido de cheira, não tenhas dúvida. Pega o meu coração, não tenhas dúvida. Lá vai Catica, cada dia mais bonita, e o seu vestido de cheira, não tenhas dúvida. Amor, você me abandonou Sacrificou meu peito Fez maldade comigo Eu caí na tua verde Não me venha Como flororou Meu coração é de outra Não me quero mais Meu coração bandido não quer mais o teu calor O teu amor e a tua paixão Eu fiquei de cara quando disse não me quero Nem no inverno muito menos no verão Meu coração bandido não quer mais o teu calor O teu amor e nem tua paixão Eu fiquei de cara quando disse não me quero Nem no inverno muito menos no verão É uma tristeza pra viver apaixonado E um homem que lhe faz liga de sapato Que nem aí pra sua felicidade De repente que era ouro, cara em braço da maldade Era um cara apaixonado que te amava Te dava luxo e eu nunca reclamei Jurei por toda a vida seu e teu ponto seguro Agora eu nunca mais o teu calor Meu coração bandido não quer mais o teu calor O teu amor e a tua paixão Eu fiquei de cara quando disse não me quero Nem no inverno muito menos no verão Meu coração bandido não quer mais o teu calor O teu amor e a tua paixão Eu fiquei de cara quando disse não me quero Nem no inverno muito menos no verão Obrigado.